Fala tropinha feliz, estou de volta para o canal Vireireu Olha galera, presta atenção Estou aqui no Guriri hoje Hoje é só no TA Tempão Da outra vez que eu vim eu gravei Só o Bruno Foi no final do ano, eu gravei só o Bruno E hoje eu vim Para dar o rolê no TA Então vai ter Olha o Bruno aqui gente Segue lá, o Expresso da Alegria Carreta Expresso da Alegria Virei galera Obrigado, Alegria Dá um salve Você é que está no Guriri o troco, beleza? É melhor que você é ver troco Não tem pano Dá um salve Você está doido Com ação E agora Mor dinheiro Aown Tropeza que não conhece o Teão Dois vagão Olha lá, a tropa lá Pãozinha para a frente Pãozinha para a frente Amigão está querendo fazer parte da carreira Pãozinha para a frente Pãozinha para a frente Pãozinha para a frente Pãozinha para a frente Aproveita a tropa, já vai seguindo o trenzinho Teão Pãozinha para a frente 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 Então, pessoal, esse é o TA, como eu estava falando aí, o Bruno chegou aqui. Esse TA, ele é na medida do Expresso, lá de Valadares, dois vagão também, igual o Expresso do Bruno aqui. São dois vagões, um vagão embaixo, um vagão em cima, conceitinho mais fechadinho. E o TA, ele é a sensação aqui do Guriri, por quê? Porque o TA, junto com o Expresso da Alegria, o TA tem anos e anos e anos de trajetória. Inclusive, o TA, ele é comandado em família, né? É uma família aí que todo mundo trabalha junto para poder manter o Tenzinho aí daquele jeito. O Salve! E aí, bófilo, que suco, cuida para lá e vai! Bruxo demais! Bruxo demais! Ô, gente! Gravita! Eu, eu, eu! É! Vamos estrelinha! Estrelinha mortal! Estrelinha mortal! Só você e Tami. Tami, só você. Ficicopatra 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.